Foi a circulação deste vídeo na internet Manifestantes também marcharam até a embaixada americana A saírem às ruas para protestarem contra a violência policial e o racismo Foram homenageadas com silêncio Mas canto que tem que sofrer e morrer para morrer de racismo Será? Será que o valor de homens é na cor de pele? Será que não tem que juntar para nos revolucionar contra o racismo? Ou não tem que juntar para nunca sofrer nunca mais? Esse é um sonho de um puto que sonha vai dela longe Vai buscar o melhor que ajuda a ser família No início é ratio plano, se promessa, meta volta É que ia voltar para logo, abraça a ser família Canta e diga na estrangeira, realidade é diferente E o povo tem um bom trabalho, tem que ter residência E triste realidade, mas é verdade que o safado Se jogou para português, tem que analisar com capacidade Quando o racismo vai acabar Quando esse flagelo vai se aniquilar Quando o racismo vai acabar Quando esse flagelo vai se aniquilar É triste realidade, mas é situação que não se vive Quando o racismo vai acabar Quando esse flagelo vai se aniquilar Para que tanta disseminação? Para que tanta injustiça? Para que tanta ignorância? Só para a morte de cor de pele Até quando tem que chorar? Até quando tem que lamentar? Até quando tem que sofrer? Só para a morte de racismo Apesar de diversidade, eu não uso a unidade Não abraço a humildade E não vive na imundade Para a morte de exercícios, a caminhar Não para o aviso, não estou no junta Para não lutar, não sobe a racismo Quando o racismo vai acabar Quando esse flagelo vai se aniquilar Quando o racismo vai acabar Quando esse flagelo vai se aniquilar Quando o racismo vai acabar Quando o racismo vai acabar Não sei, não vai, não estou no luta contra esse flagelo Não sei, não vai, já está quando se fica lá no torno de onda pra não lutar Não sei, não vai, até quando tem que chorar e lamentar esse flagelo Não sei, não vai, esperança e fim de adeus mas um dia não deve ser Não sei, não vai, não estou no luta contra esse flagelo Não sei, não vai